A história, tá? A defesa deu mole, o ataque não caprichou e por pouco o Flamengo não perdeu pro Rezende. O empate veio, mas veio no finzinho. De cavadinha, colocado, com força, de cabeça, de qualquer jeito. Foram 34 finalizações do Flamengo contra o Rezende. Média de uma a cada três minutos. Um recorde sob o comando de Paulo Souza. Só que a mira do time tava descalibrada, né? 23 não foram no Alves. E se na frente o negócio tava feio, atrás então, a tentativa de corte do Felipe Luiz não foi legal. E o Diego Alves se atrapalhou todo na hora de afastar. Na primeira finalização do Rezende no jogo, com a zero. Gol do Emanuel Biancucci, aquele mesmo, primo do Messi. Gol do Rezende! O problema do Flamengo no ataque não era só pontaria. E olha que a torcida não perdoou o Gabigol pela chance perdida, hein? Gol do Rezende! Gol do Rezende! Gol do Rezende! Gol do Rezende! E falha na hora de afastar o perigo na defesa. O chutão do goleiro Jefferson Luiz virou assistência. Diego Alves, Fabrício e Bruno deram mole e o Jefinho ampliou para o Rezende. Saiu errado o goleiro Diego Alves. O Jefinho dominou, chutou. Gol do Rezende! Não podemos pensar no Carnaval antes de ganharmos os nossos jogos. Temos que exigir nós mesmos para podermos fazer aquilo que estamos destinados a fazer, que é sermos superiores e depois podermos divertir. A vitória não veio, mas o Flamengo reagiu no fim e os gols finalmente saíram. A Rascaeta recebeu do Lázaro e finalizou bonito. 2 a 1. É a Rascaeta! Foi ele que botou lá dentro! O Lázaro tinha acabado de entrar no jogo. Terceiro jogo seguido com assistência dele. Logo depois, o Bruno Henrique ia sair na cara do gol e foi parado com falta pelo Heitor. Cartão vermelho para o zagueiro do Rezende. Bateu na barreira, saiu, vai pela linha de fundo. Aos 45, Rodinei derrubado na área. Pénalti que o Gabigol bateu. 2 a 2. A mentalidade que nós queremos é aquela que nós vimos, sobretudo nos últimos 15 minutos. Mesmo sob pressão, a equipa ir buscar bola fora, dar velocidade ao jogo, dar intensidade, pressionar, ganhar bola, ir para a frente, procurar, criar oportunidades. Mesmo não sendo eficaz, procurando sempre um objetivo claro, fazer gol. Boa, 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 Gabigol! Boa, 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 boa. Legenda Adriana Zanotto